pelo prazo regimental. Senhor presidente, meu amigo, nobre deputado Caíma Cris, senhores deputados, pela leviandade, pela falta de escrúpulos e por assédio moral, entrei com uma representação contra o senhor governador de Estado João Agrippino e o meu, e infelizmente, o meu amigo secretário Marcos Vignoli. Assédio moral. Sabe o que é que faz o senhor governador e o secretário? Procure os prefeitos, principalmente os do PTB. Oferece vantagens, facilita emendas e dizem claramente quer que saia a sua emenda? É só entrar no do PTB. Assim foi Pirajuí, com o nosso prefeito, Ibirá, com o nosso prefeito, Ipausul, com o nosso prefeito, e recentemente, deputado, é de Tomás, imprudente, eu recebi várias visitas do ex-prefeito, também, o doutor Bugalho, que me dizia, senhores deputados, senhores deputados, senhor presidente, se eu não me engano, o café dos deputados fica ao lado, senhor presidente. Quem quiser conversar, converse o café dos deputados, que eu estou tratando um assunto sério aqui. Então, o deputado, é de Tomás, várias vezes, esteve lá, o deputado, o prefeito do Bugalho. assediado também por um deputado desta casa, que eu não falo na ausência, ele não se encontra aqui, disseram, quer que saia aquela obra pedida? Entra no PSDB, depois de várias tentativas, é feita uma reunião em São Paulo, aí o prefeito de prudente do Bugalho, disse, o deputado Camus Machado não é mais uma liderança estadual, nacional, ele vai entender porque é que eu estou saindo. É lógico, eu entendi, doutor Paulo Bugalho, entendi sim. Isso é assédio moral. e não há um prefeito ou como disse, eu fiz um levantamento, em 2018, o PSDB não trouxe um prefeito, em 2019, mais de 30. e é simples, eu juntei um áudio, para quem quiser ver, tem um áudio que caiu nas minhas mãos, onde o prefeito de Chavantes, o diálogo é o prefeito de Chavantes, como a secretária, o deputado João Assi, diz o prefeito de Chavantes para a secretária, por favor, agiliza a provisória, eu preciso, nós vamos receber um milhão de reais, agiliza a provisória, onde é que está a dona Maria? A secretária, lá vai a dona Maria, ele diz, nós precisamos daquela vicinal, tem que ter a provisória assinada, o chefe de gabinete do deputado está me apertando, 15 dias depois, está lá, o prefeito sai do PSDB, do PMDB, entra no PSDB, vai ver, o que é que o governo deu ontem, para o prefeito de Prudente, um pleito antigo nosso, isso é assédio moral, está aqui, e eu não quero entrar como tristão e sair como Isolda, ou como diz o deputado do destino, não quero entrar como Lampião e sair como Maria Bonita, não ficar até o fim, isso é um absurdo, é leviandade, é falta de escrupulos, para não falar falta de vergonha, para terminar, senhor presidente, tem que respeitar a vontade do povo, se o povo elegeu fulano de tal partido, e o governo tem aquele perfume próprio, emendas, favores, vantagens, e nós perdemos cinco prefeitos, o prefeito também perdeu cinco prefeitos, sim, de 62 dias, mas não perdeu vergonha na cara, quem está perdendo vergonha na cara, é o senhor João Agrippino, e me desculpe, meu amigo, meu secretário Marcos Vignoli, que foi escolhido o secretário das emendas, exatamente para isso, senhor João Agrippino, por favor, não seja tão iloscrupuloso, tão leviano, e tão venal, respeita a justiça, porque nós vamos até o fim, esse processo, essa representação, é para valer, e eu não recuo diante de nada, todos, ninguém explica, por exemplo, a saída do prefeito de Bauru, do PSD, para o PSDB, ninguém explica nada, ou como dizia uma deputada, minha amiga, o João Agrippino só procura o pessoal do PTB, que coincidência, que coincidência, deputada Marcia Lia, senhoras e deputados, esse não é governador, esse é um triturador da nossa democracia. pela hora, senhor,